Vou fuder com o WM porque o menor é bravo Vou fuder com o JP porque o menor é bravo Vou fuder com o WM porque o menor é bravo Vou fuder com o WM porque o menor é bravo Eu vou fuder com o WM porque o menor é bravo Vila dois, tenta senta 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 na pica torta Tenta assim, tenta assim, tenta, senta na pica torta Tenta assim, tenta assim, tenta, senta na pica torta E senta com tudo na piroca É assim que tu gosta, né? Chafada e que ela rebola Então toma com força, mulher Senta com tudo na piroca É assim que tu gosta, né? Chafada e que ela rebola É uma mãe que soca, mulher Vou fuder com o WM porque o menor é bravo Vou fuder com o JP porque o menor é bravo Vou fuder com o WM porque o menor é bravo Vou fuder com o WM aqui no WM Vou fuder com o WM porque o menor é bravo Vou fuder com o WM porque o menor é bravo Tenta com tudo na piroca É assim que tu gosta, né? Chafada e que ela rebola Então toma com força, mulher Tenta com tudo na piroca É assim que tu gosta, né? Chafada e que ela rebola É uma mãe que soca, mulher Tenta com tudo na piroca Tenta com tudo na piroca tôm do